Olá, minha gente! Vamos começar a nossa aula de português para concursos. Vamos estar revisando alguns conteúdos de português muito comuns para os concursos públicos. O primeiro nome está começando por substantivo, é a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, tais como Ana, Brasil, beleza. Então, no caso do substantivo, podemos colocar, vamos começar pelo substantivo. Substantivo, aqui temos nome de pessoas, nome de pessoas e nome de lugares. Exemplo, pessoas, Ana, e outro exemplo, Brasil. Substantivos são classificados como simples ou composto, primitivo ou derivado, comum ou próprio, concreto, abstrato e coletivo. Depois vamos estar vendo bem direitinho sobre esse substantivo. Depois nós vamos ter o verbo. Vamos ter o verbo. Verbo é a palavra que indica ações, estado, fenômeno da natureza, como sair, correr e chover. Podemos até ter alguns exemplos com o verbo, né? Por exemplo, corro, sempre, do verbo, correr, né? Corro sempre, que é do verbo correr. É chovendo, que é o verbo da natureza, não saio. O verbo é o verbo, não saio. E vamos ter também, aqui, na nossa observação, adjetivo, né? No adjetivo vamos ter, é a palavra que caracteriza, atribui qualidades ao substantivo, tais como feliz, superinteressante e amado. Vamos ter alguns exemplos de frase com adjetivo, já que nós sabemos que o adjetivo dá uma ideia, muitas vezes, de qualidade, né? A criança, a criança, a criança, a criança está feliz. Nosso exemplo aqui, né? A criança está feliz. Nós vamos ter alguns adjetivos, né? Ficou superinteressante, sempre foi amado. Você pode considerar esse conteúdo fácil, mas é muito importante revisar o que podemos precisar na composição dos textos. Os adjetivos são primitivos ou derivados, simples ou compostos e pátricos. Por exemplo, João é cearense, né? Um exemplo de um adjetivo pátrico. Agora, nós vamos para pronome. Pronome. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso, como eu, contigo e aquele. Vamos ter algum exemplo de pronome, né? Eu, eu aposto, eu aposto, eu aposto, um exemplo de pronome. Contigo, ando. Outro exemplo de pronome. Aquele tipo, né? Aquele tipo, né? Também é o pronome. Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Podemos depois aprofundar. Depois, nós vamos ter o artigo. O artigo. Aí, nós vamos ter. É a palavra que antecede o substantivo, como o, as, uns e uma. Exemplo de frase com artigo, né? O menino saiu. Um exemplo de artigo. Vamos ter outros exemplos aí. As meninas saíram. Uns meninos tocaram. Uma chance para trabalhar. Os artigos são classificados em definidos e indefinidos. Agora nós vamos ter o numeral. É a palavra que indica a posição ou o número de elementos, como um, primeiro e dezenas. Vamos ter alguns exemplos de frases com numeral. Um. Com numeral, né? Primeiro. Primeiro. As. Damas, né? Primeiras damas. Dezenas. Dezenas. De pessoas. Dezenas de pessoas. Um exemplo de dezenas. Então, aqui. Colocando para vocês um resumo do estudo da língua portuguesa, principalmente para que você tenha mais facilidade na compreensão para os cursos públicos. Esse resumo será feito em várias aulas. Portanto, vamos aproveitando, convidando os amigos para se inscrever, para incentivar o canal nas nossas ações. Muito importante a participação, importante também a inscrição, porque podemos constatar se realmente a participação está sendo boa nas aulas. Precisamos ter uma participação melhor nestas aulas. Então, não resta dúvida que é importante ver os vídeos e é importante também estudar nas apostilas. Quanto mais estudo, mais preparação. Essas nossas aulas você poderá ver no decorrer da semana. Vamos ter aqui um exemplo aqui da preposição. O sétimo elemento aqui da nossa aula é a preposição. É a palavra que liga dois elementos da oração. Pais como, após e para. Exemplo de frase com preposição. Entreguei, entreguei, entreguei a ele, né? No caso, o A aqui faz papel de preposição. É, começo após 11 horas. Vamos supor que eu tenha dito que comece as aulas após 11 horas. Isto é, isto é, para você. Também outro exemplo da preposição. Vamos ter outra figura aqui. No caso, a conjunção. Conjunção. Palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. Tais como mas, portanto e conforme. Com os exemplos, você poderá entender melhor a diferença entre preposição e conjunção. Conjunção são classificadas em coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, subordinativas, integrantes, causais, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, temporais, finais e proporcionais. As conjunções eram muito usadas nas orações coordenadas. Mas hoje, na composição das frases, é muito importante. Vou, mas... Vou, mas não volto. É uma conjunção. Portanto, não sei. Dá para perceber uma ideia adversa na frase. Vou, mas não volto. Portanto, não sei. E ainda existe outra. Dançar conforme a dança. Outro exemplo da conjunção. Como não é muito usado hoje em dia, mas é muito importante saber para a composição do texto. Vamos ter agora a interjeição. 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 É a palavra que exprime emoções e sentimento. Tais como Olá, Viva e Pesiva. Então, Olá, sou José. Veja bem que a interjeição vem com uma exclamação aqui. Viva! Chegou! Viva! Chegou! E se o silêncio, né? E se o silêncio. O típico caso da interjeição. E aqui nós vamos ter O advérbio É a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outros. Tais como melhor, demais, ali. Temos alguns exemplos de advérbios. Os advérbios são classificados em modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, entre outros. Vamos ter aqui o melhor resultado. O melhor resultado, o melhor resultado, o melhor resultado, coisas demais, né? Coisas demais, demais, e finalmente o lugar. A casa é ali. Ali é o lugar, né? Então, nós podemos ter intensidade, modo, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, entre outros advérbios. Essa classe de palavras, vamos estar resumindo essa classe de palavras. Substantivo, nome geral, desde objeto, fenômeno, lugares, qualidade, ações, entre outros. Exemplos, caneta, beleza e brasil. Verbo, ações, estado ou fenômeno da natureza. Exemplos, sorrir, estar e chover. Como já foi visto no vídeo. Adjetivo, característica dos substantivos. Exemplo, feliz, interessante e amável. Pronome, relação das pessoas do discurso. Exemplos, eu, contigo e aquele. Artigo, venha antes dos substantivos e serve para especificar ou generalizar. Exemplo, o, as, um, uma. Numeral, indica posição ou número de elementos. Exemplos, um, primeiro e dezenas. Preposição, liga dois elementos da oração. Exemplos, a, após, para. Conjunção, liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. Exemplo, mas, portanto, conforme. Interjeição, exprime emoções e sentimentos. Exemplo, olá, viva, psíquico. Adverbia, exprime circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outros. Exemplos, agora, melhor e demais. Exemplos, por exemplo, dados nessas aulas. A classificação das palavras em grupos, né? Em grupos, de acordo com a função da língua portuguesa, podem ser variáveis ou invariáveis. Aquelas que variam em gênero, número e grau, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Invariáveis, as que não variam, preposição, conjunção, interjeição e adverso. Vamos partir, agora, para a segunda parte da aula, onde vamos continuar explorando o estudo da língua portuguesa. Nesse vídeo, você poderá fazer anotações no seu caderno de alguma coisa que esteja precisando, mais reforçar aquilo que está sendo dominado, melhor. Dá para passar bem rápido aquilo que foi bem dominado. O que for mais difícil e complicado, precisa reforçar. Vamos estar um pouco na questão da morfologia. Quem pouco ouviu, falava ouvi de novo. Estudo os aspectos das palavras, desde a origem até as suas formas de flexão. Essa parte da gramática da língua portuguesa se ocupa da análise da estrutura e da formação das palavras e as categorias em dez classes. São assim chamadas classes de palavras, sendo substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral e apresenta variações, enquanto preposição, conjunção, interjeção e advérbios, que são invariáveis. A estrutura das palavras está relacionada em elementos que compõem os vocábulos. Ela abrange o estudo de diversos elementos morfilos, morfemas, raiz, radical, temas, afixo, prefixo, fixo, descinências, vogal, temática, vogal e constrante de ligação. Lembre-se que os morfemas são as menores unidades de elementos que formam as palavras. Veja abaixo as definições e exemplos de cada uma delas. Aqui nós vamos começar com a raiz, que é o principal elemento de origem da palavra. Primeiro, a raiz é de onde ela abriga a significação do termo e pode sofrer alterações. As palavras que possuem a mesma família etimológica contêm a mesma raiz, como é o caso do exemplo. A raiz é a parte básica da palavra. Então, vamos colocar K, onde temos a raiz nominal de K. Quem já estudou deve estar relembrando esse conteúdo. É, N-O-C da palavra raiz de nocivo, né? Raiz de nocivo. Raiz de nocivo. E vamos ter o radical. A gente tem a raiz e tem o radical. O radical é o elemento básico e serve de significado a palavra que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, ou seja, permanece igual sempre. Por exemplo, na palavra ferro, vamos ter ferro, ferro, ferrugem. Vamos ter... Ferro, ferrugem. Flor... Vamos ter... Vou fazer um exemplo aqui, floricultura, floricultura. E vamos ter agora o tema, tema da palavra elemento formado pelo radical e a vogal temática. Vamos ter um exemplo aqui do tema. Terceiro. Tema. Estuda. Estuda. Vamos ter... Partir. Parte. Então, vamos ter exemplo como... Cante. Então, o tema passa a ser exatamente o verbo, estuda, parte e cante. E vamos ter os afixos. Elementos complementares das palavras que se juntam a um radical e formam novas palavras. São classificados de prefixos e sufixos. Prefixos aparece antes do radical e sufixos aparece depois do radical. Então, vamos ter afixos, afixos, e são exatamente os prefixos, né? Prefixos e sufixos. No prefixo nós vamos ter... O in, por exemplo, o in. E no sufixo nós vamos ter o arco. Só para que o exemplo dê para entender. No prefixo nós vamos ter infeliz. Infeliz, porque temos o prefixo o in, que é aquele que vem antes, né? Antes do radical. E temos... No sufixo nós temos o arco. Então, vamos ter o quê? Felizado. Felizado. Então, prefixo. O que vem antes, na formação do radical. E depois nós temos o exemplo infeliz, que é o exemplo do prefixo. E temos felizado, que é o exemplo do sufixo. Exatamente onde a palavra feliz é completada com a palavra arco. Continuando, nós vamos para as desinências. É muito conteúdo de português, embora que de forma resumida. Mas é muito conteúdo. É importante estudar as apostilhas e os vídeos também ajudam. Lembrando que você pode comentar as dúvidas. Pode colocar também sugestões de comentários. E precisamos muito de pessoas inscritas. Para que tenha mais ênfase no canal. Para que o canal tenha uma ascensão. Para que chique a mais pessoas. Bem, as desinências são mofemos acrescidos no final dos vocábulos. E quem diga as flexões das palavras. Elas são classificadas, né? As desinências. Vamos colocar aqui o quinto assunto. Desinências. Vamos ter a verbal. A. Verbal. B. Nominal. Verbal e nominal. Na verbal, indicam flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. Na nominal. Flexões de gênero masculino e feminino, de número singular e plural. E dos números. Então, vamos ter a desinência nominal. Nominal. Vamos ter o exemplo aqui. Menina. Exemplo aqui da nominal. Menina. Menina. Meninas. No caso aqui. Nominal de número. Nominal de número. Nominal. de número. Porque realmente é o plural, né? Nominal de número. Vamos ter um exemplo aqui. Verbal. Vamos ter um exemplo de uma verbal. Número pessoal do verbo comer, né? Número pessoal do verbo comer, né? Vamos para cá, para mais informações, para que você anote em seu caderno. Lembrando que o vídeo você poderá voltar e ver novamente sobre os conteúdos. Lembrando que esse vídeo caseiro foi muito importante para a aprovação de outros concursos. Então, eu como número pessoal do verbo comer, que indica a primeira pessoa do singular, né? Número pessoal do verbo comer, né? Número pessoal do verbo comer, comer no singular. E vamos ter... Mais um elemento. Vogal. Temática. Quem estudou, né? Na faculdade ou em cursos. Deve-se lembrar da vogal temática. É a vogal que se junta a vaga de cada palavra. No verbo, tem três tipos de vogais temáticas, segundo as conjugações verbais. Da primeira conjugação, o A, da segunda, é o E e da terceira, é o I. Então, vamos ter... É... Verbo... 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 Amar, né? Logal temática, o A. Vender... Logal temática, o E. Sorrir... Sorrir... Logal temática, o I. Então, vogal temática, da primeira, né? Primeira, segunda e terceira conjugação. Praticamente... Praticamente... É... Também temos vogal de ligação. Essa daqui sabemos que é a temática, né? Temática... Logal temática. E vamos ter... Vogal... Vogal... De ligação. A vogal de ligação... As vogais de ligação são elementos incluídos nas palavras para facilitar a pronúncia. Né? Na vogal de ligação, vamos ter... Alguns exemplos... Da vogal de ligação. Como falamos que a vogal de ligação trata da pronúncia, então vamos ter exemplo. Maresia, no caso, o E. Complemento a frase. Vamos ter bananeira. Bananeira, né? Onde ele poderia simplesmente completar, mas não. É um vogal de ligação. Do mesmo modo, vamos ter... Consoante de ligação. É... Consoante... De ligação. Na consoante de ligação... São elementos incluídos aos vocábulos que auxiliam na pronúncia. Aí vamos ter exemplo. Cafeteira... Exemplo... Cafeteira... Cafeteira, que vai acontecer no P. Chaleira, né? No caso da palavra... O L complemento, que na verdade seria... O complemento de chá seria chaleira. É... Temos aqui um exemplo de palavras que têm o mesmo radical. É... Palavras que têm o mesmo radical. Mesmo radical. Vamos ter... Exemplos. Palavras que tenham o mesmo radical. Vamos ter luz, luzeiro, luz, luzeiro, luz, luzeiro e também alumiar. Lembrando que, embora a gente esteja com luz, aqui também ela pode ter uma redução na composição da palavra. Em vez de luz, luzeiro, para ver certa palavra, alumiar. Vamos também ter mais algum exemplo aqui. É... Vamos ter mais um exemplo aqui. Esta aula, ela é bem objetiva, tem um tempo de 45 minutos, portanto, uma aula bem objetiva, sem ter nada que indique que estejamos consumindo o tempo da aula. Nesse novo, nessa situação, uma palavra que tem um sufixo, sufixo formado, formador de advérbio. Sufixo formado de advérbio. Bem, nesse sufixo formado de advérbio, nós vamos ter a palavra extremamente, né? Extremamente. Por quê, né? Porque vem da palavra extremo. Extremamente. Realmente, a palavra é muito grande mesmo. Extremamente, né? Então, sufixo formado de advérbio, né? Extremamente. Então, nós vamos ter... Mente, né? Advérbio... Advérbio... De modo, né? Extremamente. De modo extremo. E aí, nós vamos ter também... É... Um caso... Em que... Não é vogal temática, né? Não é vogal temática. Não é vogal temática quando é colocado, por exemplo, em um verbo, né? Está... Nesse caso aqui, não é vogal temática. As palavras que compõem, né? O lésbico, da língua, são formadas principalmente por dois processos morfológicos. Derivação, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Composição, justaposição e aglutinação. É basicamente no que resume a aula de hoje. Antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação das palavras. Vocalo primitivo são as palavras que origem na outras. Já as palavras delisbadas são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas. E nós temos alguns exemplos aqui, para reforçar o que foi dito. A palavra dente é primitiva, né? A palavra dente é primitiva. Dente é primitiva. E a palavra dentista. Derivada, né? Dentista é derivada. Vamos ter mais situações nas nossas aulas. Lembrando que nós esperamos a adesão dos inscritos para que possamos intensificar nossas aulas. É a palavra má, né? A palavra má. Uma palavra... Palavra primitiva. Palavra má. E tem uma palavra marítima. Que é derivada. Palavra má. Palavra sol primitiva. E a palavra solar. É uma palavra derivada. Além do conceito de palavra primitiva e derivada, temos os afixos. Eles são morfemas, ou seja, menores partidos significativos da língua. Junto a um radical, os afixos formam uma palavra, por exemplo, pedra, palavra primitiva. E pedreira, palavra derivada. Nesse exemplo, foi apresentado o sufixo eira. Então, vamos ter... Pedra, 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 depois pedreira. E aí, vamos ter o sufixo eira. Os afixos dependem muito da localização na palavra. Assim, o sufixo vem depois do radical. Como, por exemplo, folhagem... Folhagem... Livraria, né? Vamos ter alguns sufixos aí. Folhagem e livraria. Já os prefixos... São acrescentados em alguns casos antes... Antes do radical, né? Os prefixos... 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 Tchau.